Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição R7 vai vim botar O R7 vai botar O Pedrinho vai botar O Pedrinho vai botar Se prepara, se prepara, vai Eu vou botar Se prepara, se prepara Faz a posição R7 vai vim botar Faz a posição R7 vai vim botar Faz a posição R7 vai vim botar Eu vou botar, 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 botar Eu vou botar na xereca, na xereca Eu vou botar, mas hoje eu vou botar Mas hoje eu vou botar, 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 botar E aí, Jalanza Funk? Já tá mais famoso que o Top 10? Tu é zica mesmo, hein? Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, R7 vai vim, bota, vim, bota, vim, bota, vim, bota Vim, bota, vim, bota, vim, bota, vim, bota, vim, bota Vim, bota, vim, bota, vim, bota, vim, bota, vim, bota Parará, 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 o R7 vai botar Parará, 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 o Pedrinho vai botar O Pedrinho vai botar Se prepara, se prepara, vai Eu vou botar Se prepara, se prepara Faz a posição R7 e vai vir botar Faz a posição R7 e vai vir botar Faz a posição R7 e vai vir botar Eu vou botar, 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 botar Eu vou botar na xeréca, na xeréca Eu vou botar, mas hoje eu vou botar Mas hoje eu vou botar, 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 botar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.